Fala galera, beleza? Lorde Calando de volta trazendo mais um vídeo para vocês. A tropa da vez é o helicóptero de ataque. Eu tenho essa tropa há bastante tempo, só que eu resolvi não fazer um vídeo sobre ele. Por quê? Porque eu não usava, eu achava ele extremamente inútil. Qualquer pessoa que usa ele uma vez já não quer usar mais. Vou falar aqui um pouquinho para vocês entenderem o porquê. Primeiramente, eu só queria destacar que essa descrição aqui que a Nexo colocou a respeito dele está corretíssima. Os helicópteros de ataque incomodam as defesas inimigas de longa distância. Isso aqui está perfeitamente correto. Por quê? Porque ele só faz isso mesmo. Ele só incomoda, não mata nada. Tá certo? Vocês vão ver aqui na prática. Primeiro, ele é uma arma de longo alcance, alcance 7. A blindagem dele é muito fraca. E ele é especializado em direto para as construções inimigas. A vantagem dele? Atirar de longe e o vá para cima do muro. Tá certo? Por que que não compensa? Cara, olha o ataque desse bicho. Lembrando que eu sou era atômica. Já estou quase terminando a migração para a Guerra Fria. Ele está no máximo. Ou seja, eu já concluí todas as pesquisas aqui na biblioteca sobre ele. Tá certo? Aqui que entra o barato. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo só agora? Recentemente, teve uma atualização. Dia 12 de junho, se eu não me engano. Aliás, de junho. Se eu não me engano, eu falo em junho. Enfim, teve uma atualização. E... Não, foi de julho mesmo. E o que foi que aconteceu? Aqui, no capítulo 5, tinha 20% de ataque e defesa. Ao invés desse 6 vezes helicóptero de ataque, tinha 20% de ataque e defesa. Quando eu vi essa modificação, o que foi que eu pensei? 6 vezes helicóptero de ataque, danos de base contra construções defensivas. Eu não sei se foi de tradução ou foi de interpretação minha. Mas o que eu entendi, foi que depois de concluir essa melhora ali, o ataque dele seria multiplicado 6 vezes o dano contra construções defensivas. Na hora eu pensei, ele vai ficar com bem pouco de dano. Vai ficar um dano muito bom. Aí, realmente, vai valer a pena você usar ele. Porque ele vai ficar com o dano próximo ao dano dos canhões. E o foco dele vai ser todo em construção defensiva. Então, realmente, iria ficar muito bom. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o dano dele ficou 6 vezes o dano normal. O dano contra soldados normais. Então, cara, isso é completamente inútil. Inútil. Vocês vão ver na prática por que esse helicóptero é completamente inútil. Se deixasse o dano dele em torno de mil por aí, talvez ele ficasse utilizável. Ele ficasse muito utilizável. Aí a pessoa pensa, ah, mas ele ia ficar muito overpower. Porque ele ia ficar com dano muito forte e iria para as defesas. Só que se lembre, ele tem pouca vida. Então, qualquer bateria dessa aqui, que esteja adequada, derruba ele. Olha o dano aqui, ó. 3 mil de dano. Olha, mais que o dobro da vida dele. Entendeu? Então, outra coisa. A torre sniper. Aí minha torre sniper é nível 2. Tá ultrapassada? Tá ultrapassada. Por quê? Porque eu só foco em um pataque. Só que, ó. Vocês vão ver na prática que uma torre sniper da era atômica derruba ele facinho. Eu vou mostrar aqui na prática. Ele, no campo de batalha. Eu fiz aqui um campo de teste. Eu vou mostrar ele no campo de batalha para vocês verem como realmente é uma tropa inútil. Tá certo? Então, bora lá. Pronto. Ó. Eu coloquei uma guardição. Repara que essa... Caralho, esse galo tá chato, viu, velho? Pessoal, perdoem o galo do vizinho, tá bom? Enfim. Essa guardição, ela tá ultrapassada também, comparado com as demais, ó. Tem as guardições melhores já. Coloquei ela aqui para vocês verem como mesmo lutando com defesas ultrapassadas, ele ainda assim se mostra fraco. Tá certo? Então, eu vou botar aqui um chamariz aqui, caso apareça algum tanque. Para não atrapalhar o teste. Pronto. Ó. Olha o tanque, ó. Bem onde eu ia soltar. Ah, safado. Enfim. Vamos lá. Solta ele aqui, ó. Olha aí. Olha como é fraco. E olha como é lento. Vou botar aqui uma metralhadora para não estragar o teste. Olha como é fraco. Realmente, só incomoda. Agora eu vou colocar ele aqui para perto, para vocês verem o dano que ele sofre das tolas. Ó. Olha aí, ó. Vocês viram aí? Então, lembrando. A minha torre sniper, ela é só level 2. Certo? Provavelmente aí deveria estar level 4 ou 5, devido a área que eu estou. Ela é só level 2. Então, e outra coisa. Eu não concluí as pesquisas todas de melhorias da torre. Tá certo? Eu não concluí ainda. Ou seja, dá para melhorar ainda mais o dano dela. Então, você pega um helicóptero desse e coloca no campo de batalha, cara. É só para perder tropa. É só para perder tropa. Tá certo? Dois mil anos depois. Tá aqui ela mais detalhada aí, ó. Para quem quiser ver. Então, o ocupando oito de espaço. Oito de espaço. É muito. Pelo pouco trabalho que ela faz. Pouco nenhum, na verdade. Então, essa atualização que teve referente a ele. Totalmente inútil. Totalmente inútil. Para que essa unidade ficasse usável. Usável. O ataque dela deveria estar em torno no mínimo. No mínimo. De 700 para lá. No mínimo. Para que ela se tornasse usável. Aí sim, você poderia substituir ela por um canhão. Que também, ponto fraco. São armadilhas terrestres. Minas. Até mesmo aquelas armadilhas. Daqueles ferrinhos que soltam. Esqueci o nome agora. As armadilhas de lança. Mata. Tá certo? E as torres de sniper também. Então, seria um substituto para o canhão. Só que o foco dele seria a corrupção defensiva. Mas, infelizmente. Outra tropa inútil. Que a Nexon colocou. Só para fazer volume. Para dizer que tem. A melhoria dela da Guerra Fria. Também não compensa. Ó. Não compensa. Nem faz. Olha. 85 de vida, cara. O que é um sopro? A rebola uma pedra. Derruba. Pronto. Aumentou a vida. Uma pedrada. Né? 15 de ataque contra a construção defensiva. 15 de ataque. 15. Você pega uma melhoria do meu canhão que já está no matar a eratoca. Ele vai ganhar mais 900 de vida na Guerra Fria. Mais 900. Aí o cara vai e aumenta mais 15 de ataque para essa porcaria aqui. 15. Isso aqui não é nem helicóptero. Isso aqui é um mosquito. Isso aqui é um mosquito de ataque. Então, cara, eu xingue essa porcaria porque realmente é inútil. Você não vê ninguém usando essa porcaria porque é inútil. É uma tropa inútil. Perca de tempo. É bonitinha, é bonitinha, é legalzinha. É legal demais você usar no canhão. Agora é inútil. Tá certo? Então, por esse vídeo é isso. Se você gostou de botar no canal, se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo. Deixa o like se gostou do vídeo. Compartilha com seus colegas, amigos, companheiros de Aliança. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.